Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista, hoje para comentar uma análise de IPO bem tranquila. Análise do Mater Dei, a gente vai entrar ali na operação de hospitais. De qualquer forma, faixa indicativa, aí no lateral, 21,80, 26,20, a captação de bem maior primária, 1,57 bi primária aproximadamente, 289 milhões de captação secundária, redução ali de alguns sócios no nível de participação, nada que de fato seja preocupante. A gente vê o período de reserva sendo encerrado no dia 9 de abril, então tem um tempo ainda para tomada de decisão, a empresa foi fundada há 40 anos, é uma empresa familiar, de gestão familiar, então essa parte, assim, acho que vale a pena prestar atenção, porque o plano de sucessão e tal é algo que pode eventualmente virar uma questão. A empresa se descreve como ecossistema integrado na prestação de serviços hospitalares e oncológicos, eu não vejo muito bem ali o ecossistema, na verdade eles têm três hospitais e estão fazendo um quarto, então assim, é tão um ecossistema isso daqui quanto o aquário daqueles peixinhos dourados é um ecossistema, então eu não vejo muito bem como é que pode ser isso, é a maior rede hospitalar de Minas Gerais com número de leitos, em número de leitos privados, tem aí 18% do total da região metropolitana de Belo Horizonte, 1.081 leitos, 541 operacionais, o restante construído, mas não operacional, três unidades, dividido em três unidades, a gente tem ali a nova unidade em construção na Bahia, com capacidade ali para 367 leitos e é previsto o final dessa obra para o primeiro semestre de 2022. 2022, a empresa presta serviço para mais de 85 operadoras de plano de saúde independentes, inúmeras acreditações, como a gente pode ver aí na tela, justamente validação de tudo quanto é instituição possível de que eles prestam um bom serviço e os principais prêmios na sequência, justamente para dar uma ideia da boa operação que eles rodam, eles de fato rodam uma ótima operação, a maior competição deles lá é com a Unimed. Um do Diligence rápido mostra uma boa operação, a receita líquida vinha com crescimento, tem uma leve queda em 2020, isso daí em grande parte afetado pelo Covid, você tem ali uma redução considerável em eletivas e por aí vai, o EBITDA com queda na margem de 35,2% em 2019 para 21,6% em 2020 e o lucro líquido com uma queda considerável em grande parte afetado pela pandemia, a gente vê isso mais claramente no aumento dos custos de serviço e no Outros ali, das despesas operacionais, o Outros mostra justamente um aumento forte ali em PDD, na improvisão para devidor do idoso e contingências que está vinculado diretamente, imagino eu, a questões do Covid e o custos de despesas também com alguns aumentos pontuais menos fortes, mas em geral ali também causando uma redução na lucratividade da operação. A abertura é maior aqui, eu fiz essa abertura maior no lucro líquido justamente porque para efeito da precificação quando tiver o comparativo no final do vídeo, aquilo ali vai fazer muita diferença para o entendimento do como é que eu fiz esse comparativo, tá? Operação com caixa líquido, então bem tranquilo e com espaço para crescimento além da captação do IPO, tá? A estrutura do IPO é ok, a gente vê ali 29,7% do jogado no mercado, acho que pode ser pouco estimulante e causar uma baixa volatilidade no ativo, mas não acho que essa é a questão, não acho que é impeditivo, tá? A destinação dos recursos bem focadas em aquisição de novas operações, basicamente caixa para ir às compras, tá? Estratégia bem casada com a consolidação que a gente vê no setor, especialmente ali é demonstrado, né? Pela operação da Latridame e da Apivida que vinham comprando fortemente várias operações para ampliar e consolidar o setor, a diluição consideravelmente forte, não é determinante, mas não é positiva, acho que eles exageraram aí na questão da diluição, vale o detalhe das operações, das opções de compra, desculpa, tá? Tá aí na tela só como informação mesmo, mas a gente está falando ali de um valor que no preço médio da faixa indicativa dá aproximadamente 132 milhões com desconto ali, tá? De 20% que daria 26,4 milhões de desconto, aproximadamente 105 milhões ali, tá? O cerne, na verdade, da operação aqui para mim é muito a comparação com a operação da Apivida e da Notre Dame, que seria justamente a minha opção, caso eu não tivesse interesse de entrar nessa empresa, né? Então é justamente com quem a gente deveria ali na minha visão comparar. Nesse caso, vale levar em conta a piora na operação da Notre Dame durante o período de 2020, tá? Em grande parte causada pela pandemia, que afeta muito negativamente o comparativo de precificação, a gente vê que fica bem mais caro ali, preço sobre lucro especialmente, tá? Por causa desse efeito dos números de 2020, tá? O que torna justamente esse comparativo meio discrepante. Então eu fiz o quê? Fiz o comparativo com os números de 2020 e também os números de 2019, tá? Nos números de 2019, a operação fica um delta mais barata pelo lucro líquido, preço sobre lucro, né? Que a gente vê ali, e continua um delta mais caro quando eu falo preço sobre EBITDA, tá? Eu não fiz o mesmo de 2019 no comparativo com as operações da PIVI da Notre Dame, por quê? Porque elas já tiveram uma evolução considerável, então não é como se estivesse tendo um efeito negativo discrepante aí durante o ano de 2020, as empresas vêm crescendo consideravelmente, melhorando o resultado, margem, por aí vai, consistentemente desde 2019 até 2020, tá? Levando isso em consideração, eu não tenho, tá? Em carteira no momento, mas eu preferiria operações mais estruturadas, que é justamente o caso da PIVI da Notre Dame, tá? Eu me desfiz da operação da PIVI recentemente com 142% de rendimento, durante aquele período da divulgação da possível fusão com a Notre Dame, tá? Então, até porque nesse comparativo a gente acaba supondo ali que a empresa, a Mater Dei, consiga voltar a números de 2019, eu não acho que é uma suposição absurda, mas eu não acho que é garantido, então isso daí também traz a gente ali um pouquinho mais para operações que já estão rendendo daquele jeito, com essa daqui que a gente espera um retorno para aquela operação, e a operação, apesar de ter espaço para crescimento, não me dá motivos ali, tá? Para alocar nela, ao invés de alocar em outras empresas do setor ou em outros setores que estejam com uma operação, com uma visibilidade mais positiva, tá? Então, eu não tenho interesse no IPO, não vou entrar nesse ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, o Rubens Chico é um sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.